O Open de Portugal de Karting marcou o início da época de 2020 e trouxe mudanças à modalidade. É o caso da categoria cadete que deixa de existir para dar lugar à categoria cadete 4T. Havia um salto muito grande diante da iniciação e a cadete. Quer dizer, o motor tinha um andamento muito superior, de tal maneira que estes são mais dentro dos 4 segundos, o que vai equiparar e baixar a perigosidade de uma transferência de um motor com 1,5 cv para um motor com 10 cv. Uma mudança mais suave para jovens pilotos que estão a dar os primeiros passos na competição.